Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Portal G7, notícias, entretenimento, esportes e mais as prioridades de David Moyes claramente estão em outro lugar, mesmo que ele não esteja matematicamente a salvo do rebaixamento. O técnico dos Amers, está fazendo nove mudanças em seu time antes da segunda mão da semifinal da Liga da Conferência Europa na noite de quinta-feira contra o Asa Alkmaar. No entanto, Teria Moyes esperava ser rebaixado apesar de algumas dificuldades em escolher uma viagem para a Holanda, ele ficou amargamente desapontado.